Beleza pessoal, agora eu vou fazer devagar Você vai pegar na primeira cordinha aqui, na corda mais fina Vai bater 3 vezes 1, 2, 3 1, 2, 3 Daí você vai bater uma vez na casa 3 aqui 1, 2, 3 Depois, na corda de cima, você vai bater na casa 6 aqui Uma vez só Daí você vai voltar para 5 Depois repete Repete de novo Daí nessa última vez você vai vir para a casa 3 Sem bater as 3 vezes de novo Você vai vir direto para a casa 3 Vai terminar na casa 6 na corda de cima Bem devagar Daí aqui na casa 8 Vai bater duas vezes Na casa 7 Tudo na mesma cordinha aqui Na primeira, né? Uma vez Vai ficar assim, ó E na corda 3 de baixo para cima Na casa 9 Uma vez Ficando assim, ó Depois repete Duas na 8 Uma na 7 E na terceira corda de baixo para cima Uma na 7 Também Uma na 8 Uma na 8 Uma na 9 Uma na 9 Uma na 9 Tchau, tchau.